E a primeira palavra que eles vão falar é queres negociar criptomoeda, criptomoneda? É, sempre... Como andam suas negociações? Como andam suas negociações? É duro, né? O cara cai num golpe desse, meu. Não, é... Como andam suas negociações? Eu não vou mandar mensagem dessa pra ninguém, ninguém vai mandar, nenhum, né, tu falou por mim e por qualquer educador financeiro, né, tomando essa liberdade, ninguém vai mandar uma mensagem pra vocês no Instagram pedindo dinheiro, porque não é assim que a gente ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro de outra forma, né, a gente vende curso, vende mentoria, faz palestra, então não é dessa forma que a gente remunera o nosso trabalho, né, oferecendo no Instagram um a um, né. Exatamente. Imagina, eu tenho 200 mil seguidores no Instagram, vou ficar um por um mandando mensagem, não tem como... E ainda mandando assim, como andam suas ganâncias? É, ganâncias. Naqueles gols, né, eles misturam português com espanhol, né. Exatamente, mas isso é muito sério, a galera cai muito golpe, né, e tem que ter cuidado com o golpe financeiro, com pirâmide, tudo isso aí, eu acho que a galera tem que se cuidar, tem que levar a sério isso, porque tá crescendo cada vez mais, né. É, até que eu tava conversando com um super amigo meu que, ele especialista nessa parte de crimes cibernéticos, crimes virtuais, eu falei, cara, um dia, um dia isso, um dia esse tipo de crime vai ser maior do que, do que o crime normal. Ele falou, já é. O que já é maior. Ele falou, já é maior, assim, em volume, né, em volume de roubo, de, de, é muito maior do que o crime normal, né, o crime na rua, o assalto. Então, assim, já tá muito maior. Então, as pessoas têm que ter cuidado com o crime, com, e pirâmide financeira nada mais é do que um crime, né, é um estelionato, né. Tá prometendo pra você um resultado que, que é impossível, tá prometendo um desempenho que não vai ter, e a pessoa acaba entrando ali, né, e perdendo dinheiro. Então, por isso que o conhecimento é importante. Muito, né, mas a maioria das pessoas que acompanham a gente aqui, o pessoal aqui já é mais esperto, né, mas o pessoal que tá mais cru, o pessoal acaba caindo, o pessoal acredita. Ele acredita que ele vai ter 13% ao mês. É. Né, aí o cara vem e mostra e fala assim, ó, mas ó o aplicativo aqui. Aí eu falo, cadê, tá no seu nome? Ah, tá no meu nome aqui. Aí eu, beleza, olho o aplicativo lá, aí eu vejo que é tipo um programinha. O cara só fica atualizando ali o valor, mas não, realmente, se ele quiser sacar, ele não consegue, né. Não consegue. As pirâmides sempre fazem isso daí, né. Três meses pra sacar, você vai, se você sacar daqui três anos, você vai ganhar o quadruplo, né. Você sempre... Exato. Essa conversa mole, assim. Aí se você reaplicar, né, você ganha três vezes, aí você vai e acaba caindo ali naquela conversa. Mas as pessoas, até no meu próprio Instagram, eu posto lá, ah, a Taesa pagou 13% de dividendos. Dividend yield. Aí eu recebo num direct, né. Mas é por mês? É, pior que não. Ou seja, você deve receber também, né. Então, assim, 13% por mês não existe. Não, e a pessoa é muito cru, né, pra fazer uma pergunta dessa, né. Exatamente. Mas é por isso, esse tipo de investidor que tá começando, né, é o que tá mais sensível ali. Eu brinco que é como se fosse o filhotinho de gazela na savana da africana. Tem um monte de leões, né. Os predadores estão ali só solta. É o filhotinho de gazela, acabou de nascer ali, entrou no YouTube. Olhou, onde ele cair, a página que ele cair, né, é a sorte que ele vai dar. E se ele cair na página do cara oferecendo o milagre financeiro, ele vai acreditar, porque ele não tem informação nenhuma, né. Aí o cara fala assim, pô, é isso aqui mesmo. Pior que é, não é ré. É, é isso aqui, olha só como é que é fácil. Ó, mulher, aqui ó, é fácil. Aí vai lá, entra no negócio e perde dinheiro. É só ficar perdendo dinheiro, né. Às vezes o cara perdeu dinheiro. Eu falo, não tem nada fácil, né. Não tem nada fácil. Fala pra minha mulher. Cara, tudo é difícil. Como é que tudo é difícil, né. Você vai fazer, qualquer coisa você vai fazer, bem feita, dá muito trabalho, é muito difícil. E dá muito problema. E aí, às vezes parece, ah, mas você vendeu o curso, você vendeu, sei lá, 500 cursos. Foi uma maravilha. Não, mas... E o trabalho que deu, né. Três meses gravando. Aí dá problema no vídeo, dá problema no marketing, dá problema na comunicação. Tem problema com cliente, aí tudo dá trabalho. Isso é uma coisa bem feita, coisa feita pra gerar valor pra pessoa. Agora imagina, é, é, você imagina você ganhar dinheiro fácil. Não vai ganhar, ninguém ganha dinheiro fácil, né. Ninguém, em nenhum lugar do mundo. Na bolsa de valores também, né. Não dá, não é pra você ganhar dinheiro fácil. É pra você ganhar, a bolsa de valores não é pra quem é preguiçoso, pra quem quer ficar na praia. Quer dinheiro pra amanhã. Ah, vou fazer um trade aqui e vou ganhar dinheiro. Não é assim, né. E aí não existe não, professor? Existe, isso é a ilusão. E pagar trade com, com, pagar o café com o trade ali, comprar croissant, existe isso daí? Você pode até pagar o croissant, mas você vai ficar, você vai demorar ali mais ou menos uma hora ali, tentando. Só vai ser o croissant mais caro do mundo, né. Então, é, realmente não existe essa ideia de você acordar, vou, vou na praia, vou voltar, vou fazer um trade, vou pagar meu dia e vou descansar o resto do dia. Existe, isso é ilusão, né. Quem é trade sabe, né, tem a profissão de trade, eu acho que ela até é um pouco, é, nesse ponto de respeito, é, desrespeitada, né, porque é uma profissão muito difícil. É injusta, né, é difícil, tem, tem muito picareta. O cara, tem gente que é trader e ganha dinheiro? Tem. Mas o cara, pô, é um profissional de 20, tá com 20 anos no mercado, estudou muito, trabalhou muito, né, é, ralou muito pra estar ali, não é de uma hora pra outra que você se torna um trader, é, de sucesso, um trader, então assim, é a mesma coisa um médico, né, um piloto de avião, o cara vai pilotar um Boeing 747, o cara vai ser um cirurgião cardíaco, o cara não se torna um cirurgião em, fazendo um curso online de dois meses. O cara leva anos, né, 8, 10 anos estudando, depois leva mais um tempo como, é, assistente, né, e depois que ele vai fazer, realmente, vai fazer a cirurgia sozinho. Então assim, imagina um trader, é a mesma coisa, né, mesmo, é, é uma, é uma profissão complexa como outra qualquer. Então tem pessoas que são, tem resultados efetivos, conseguem ter resultado, mas são, é uma, é, é uma, é uma elite, né, que consegue. Mas é muito poucas pessoas que conseguem ter sucesso mesmo, né. Exato. Só tem uma pesquisa da FGV que é interessante, né, quem pesquisar vai achar, né, eles buscaram lá os traders que eram, é, eles botaram, entre aspas, experientes, né, que eram pessoas que faziam trade, day trade, há mais de dois anos com frequência. E aí eles pegaram essas pessoas e entrevistaram elas. Dessas pessoas que são traders que estão há mais tempo no mercado, né, fazendo day trade, apenas 5% tinham lucros constantes, consistentes, né, e constantes. Olha só que loucura, né, é, e lucros que, é, somavam mais de 10 mil reais por mês. E, outro dado da pesquisa também é que 47% ganhavam dinheiro, conseguiam ter resultados positivos durante o ano. 53% perdiam dinheiro, ou seja, até mesmo entre os traders mais experientes, que estão há mais tempo operando, que muita gente fala, ah, mas é que você não tem tempo de tela, né. É, é o tempo de tela, né, é um termo que eles usam. Ah, mas você tem que ter tempo de tela, você tem que ter experiência. Então, assim, mesmo entre os experientes, apenas 5% conseguem ganhar dinheiro, tá. Agora, lógico, você vai aqui na, você vai no banco, grandes bancos, grandes corretoras, você tem lá os caras que são especialistas, os caras são feras, eles ganham dinheiro todo dia, né, a gente consegue ganhar dinheiro todo dia, mas são raríssimas exceções, são os caras que são super bem pagos praquilo. O cara que tá aí do outro lado aí, com o cursinho de fim de semana, ele não vai ter esse sucesso que os caras têm, né, obviamente, né. Chance zero. É a mesma coisa que você fazer um curso de pilotagem pela internet e depois querer dirigir uma Fórmula 1, entendeu? Você vai morrer. Não tem jeito. Aquela velha frase, né, o day trade, é, fazer day trade é cemitério de malandro. É cemitério de malandro, né, eu falo que é cemitério de preguiçoso também, né, porque a pessoa acha que vai trabalhando pouco e vai ganhar muito dinheiro, não vai. Não existe isso, né, trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro de forma legal, não existe. E é engraçado você falando isso daí, né, chegou um cara uma vez pra mim, o cara era dentista, ele falou, Luan, entre um, parece até brincadeira, né, entre um paciente ou outro, às vezes eu faço um tradezinho. Aí eu peguei e falei assim pra ele, meu, sendo bem sincero, você ganha tanto. Ele falou X lá o valor, não sei se era 12 mil, alguma coisa assim. Eu falei, você acha que você vai fazer um valor tão grande assim, por que você, ao invés de você fazer esse day trade, por que você não se especializa na sua área, faz uma pós-graduação, faz alguma coisa que gere mais valor pra você e você faz uma consulta a mais, cobra um pouco mais caro, com certeza não vai te dar dor de cabeça e você vai executar muito bem, né, porque ao invés de ganhar 12, o cara vai ganhar 14, 15, 16, né, aí depende muito da participação dele ali, do que ele se especializar, na verdade. Então o cara, ao invés dele se preocupar com o trabalho dele, ele quer se preocupar em ter uma rentabilidade maior, fazer 1% aqui. Exatamente, né, acho que você falou é verdade, às vezes a pessoa já tá num caminho, ela já tem uma profissão, já tá encaminhada. Posso se especializar. Especializar em alguma área daquela profissão dele que vai remunerar ele, às vezes, muito melhor do que um day trade e sem risco, né. E outra, né, mais tranquilo, né, é um caminho mais tranquilo. Por isso que o buy and hold, né, a constância nos investimentos, ela consegue realmente fazer o seu patrimônio crescer, porque a pessoa não fica preocupada, né, igual, eu tenho certeza, professor, que você olha as empresas só quando você vai querer comprar alguma empresa, ou você olha porque você precisa fazer conteúdo, né, mas você olha e você vê, meu, deixa eu ver se é uma boa oportunidade, se tá num bom momento de entrada, né, deixa eu ver se o fluxo gerado de dividendos nos próximos anos vai ser igual, né, ou vai ser maior, vai ser um pouco menor, pra fazer uma prospecção do valor ali ideal pra empresa. isso daí, os investidores que acompanham aqui geralmente o canal, eles já sabem, e eu acho muito legal, porque o pessoal aqui é um pessoal muito maduro, né. né, né, né. né, né. né, né.